Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos mais uma vez ao meu canal Viagem de Sabor e hoje nós vamos conhecer a hamburgueria Cão Veio do Fogaça eu quero agradecer a todos que responderam as sugestões de lugares para eu visitar muito obrigada a todos vocês, vamos conhecer o restaurante comigo? Pessoal, agora vamos conhecer a parte interior da hamburgueria não esquece de se inscrever no canal e de deixar o seu comentário do que você mais gostou ou menos gostou do vídeo a parte de cima da hamburgueria estava fechada, eles estavam higienizando o ambiente então vamos deixar para vocês conhecerem a parte de cima e uma parte 2 desse vídeo, o que vocês acham? a hamburgueria tem uma pegada bem escura pessoal, mas com certeza o Henrique Fogaça se inspirou naqueles barzinhos de comida rápida os famosos pubs, conhecidos mais nos bares da Inglaterra e países com influência britânica eu achei bem aconchegante e perfeito para você que quer descontrair com a família e amigos a música tem tudo a ver com o ambiente e estilo do chefe nós ouvimos Nirvana, Oasis, Red Hot, Full Fighters, entre outras músicas boas gente, comer curtindo música boa é uma combinação perfeita eu amei essa opção de menu no tablet pessoal, porque você tem mais autonomia e não se sente tão pressionado para fazer logo o seu pedido com uma pessoa parada olhando para a sua cara então assim que a gente chega eles explicam como você utiliza o tablet e você consegue avaliar desde o atendimento a cada prato que é servido até você e para começar o Henrique escolheu a cerveja Tiger, puro malte é uma cerveja bem refrescante, ele gostou bastante eu pedi um coquetel sem álcool, pessoal, estava muito bom e de entrada escolhemos um prato chamado Bicho do Mato são pimentas jalapeno, assadas e recheadas com ragu de costela finalizadas com queijo mussarela e gratinadas no maçarico pessoal, muito saboroso são quatro unidades que abriram bastante o apetite, só de lembrar da água na boca eu não consegui dormir late at night olhando para Santa com lights são os memories que eu ainda me lembro então eu me lembro um homem eu me lembro de quem eu sou mas em frente de mim foi a resposta porque no Christmas eu me sinto alegria e eu me tornou de volta para um garoto a resposta é a resposta mas já não tem que ser esse? eu vou contar no vídeo o lanche escolhido pelo Eric foi o mastim, que é o de cupim desfiado com manteiga de garrafa servido com vinaigrette, cebola roxa, tomate italiano e minebrião servido no pão francês eu escolhi um lanche com dois hambúrgueres, que é o bruto de carne e angus, queijo, emmental, bacon, alface americano, tomate, cebola roxa, pepino doce tudo temperado com maionese de tijon e servido no pão de brioche pessoal, eu amei os dois lanches mas o que eu mais gostei foi o lanche do Eric que foi o lanche de cupim então você que gosta de cupim vai amar a sua opção de lanche e o Eric pediu mais um lanche pessoal o Lola Tori é aquele lanche para quem gosta de sabores mais presentes tem um mix de queijos, é uma delícia, você sente um pouco do queijo gorgonzola, muito gostoso e de sobremesa eu escolhi a Dama Baunilha que é sorvete de baunilha francesa, brigadeiro de chocolate finalizado com caldo de chocolate e para aliné de castanhas como o Eric estava com os dentes sensíveis, ele ficou só no cafezinho mesmo e eu apreciei essa delícia de sobremesa sozinha Música E pra você que vai fazer aniversário, liguem pra pedir esse bolo de caveira com caldas de frutas vermelhas Eles só fazem por e-comenda e custa o valor de R$ 65,00 A soma do valor da conta foi um valor de R$ 300,30 Além de tudo isso que nós pedimos, pedimos também uma soda italiana, outra cerveja e no final um cafezinho Nós amamos a experiência e espero que vocês tenham gostado também Um beijo e até o próximo vídeo!